Processo instalado, a chance de ela conseguir, uma vez andando o processo na Câmara, revertê-lo, é zero? Para não dizer que é zero, é muito próximo disso. É algo que se transforma, começa a ter vida própria, é um processo sobre o qual ninguém mais tem uma racionalidade ao conduzi-lo. Porque é a paixão desenfreada, desencadeada, dentro de um processo político, com a população, de alguma forma, insuflando e apoiando. Torna-se irreversível. É irreversível. No momento, se for instalado, é irreversível. É irreversível. Até porque, instalado o processo na Câmara, automaticamente o presidente é afastado. Não, o processo demora uns 45 dias para ela ser afastada, não é isso? Depende do... No meu caso, foi muito mais rápido. Porque os prazos todos foram ultrapassados e de modo a adequar a votação do meu afastamento às vésperas de uma eleição municipal em que todos estavam com os ânimos muito exaltados e tal. Quanto tempo o senhor acredita, melhor, no seu juízo? 90 dias. Para que se instaure algum processo ali na Câmara? Para que alguma coisa aconteça. Não necessariamente um processo na Câmara. Estamos no dia, hoje, gravando esta entrevista. Até o final... 22 de setembro, outubro, novembro, dezembro. O PMDB tem a convenção dele marcada para o dia 15 de novembro. Justo. Aí o senhor acha que é uma data relevante? Muito relevante. Após a convenção do PMDB, o senhor acredita que... Depende da maneira em que a conjuntura esteja até lá. Se se mantiver mais ou menos como a atual, o desfecho vai ser algo que leve a um eventual afastamento da presidente? Sem dúvida. Eu não tenho dúvida. Qual?